Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje trago para vocês essa belasura aqui que é o pé do jamelão. Essa árvore frutífera dá uns frutos deliciosos e com muitos benefícios para a nossa saúde, tanto o fruto quanto as suas folhas. E hoje você vai saber quais são esses benefícios que as folhas do jamelão tem para a nossa saúde. Deixe seu like, continue assistindo o vídeo, então vamos ver. E você sabia que o chá de folha de jamelão é considerado uma bebida sagrada pelos hindus e é rico em benefícios? Sim, isso mesmo. E o jamelão, também chamado de jambolão, jambo, joambolão, brinco de viúva e baga de freira, o jamelão é um fruto de sabor adstringente e de origem indiana, considerado fruto dos deuses pelos hindus. E o chá de folha de jamelão é utilizado na medicina natural e tem propriedades que combatem a diabetes e outras doenças. A polpa do jamelão é usada contra hemorragias, desenteria, prisão de ventre e leocorréia, porém se o sabor forte não é muito apreciado e o fruto estraga com facilidade, por isso não é viável comercialmente. As folhas, por sua vez, oferecem a maior parte dos benefícios do jamelão. Então, veja quais são eles. O chá das folhas de jamelão controla a glicose no sangue, então para você que é diabético, tomar o chá das folhas do jamelão é excelente. E esse chá também previne o envelhecimento precoce. A cor roxa do jambolão se deve às lantocianinas, substâncias que também combatem a ação dos radicais livres sobre as células. Consequentemente, previne-se as rugas e marcas de expressão, além da formação de células cancerígenas. Esse chá também aumenta o sistema imunológico. Então, nesse tempo agora, né, que tá todo mundo precisando aumentar o seu sistema imunológico, tomar o chá nas folhas do jamelão vai reforçar o seu sistema imunológico. E esse chá também é excelente para o coração, para um bom funcionamento do coração. Prevenindo doenças cardiovasculares, além de ser um ótimo vasodilatador que reduz a pressão arterial e diminui os riscos de infarto ou AVC. E outros benefícios associados a essas folhas são as propriedades, as estrigentes, antifúngicas, antibacteriana, antiviral, antialérgica, anti-inflamatória e diurético. O chá também pode ser aplicado em úlceres, abscessos e furúnculos. E agora vamos ver como preparar esse chá. Esse chá pode ser consumido duas vezes ao dia, antes do almoço e do jantar. E agora vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 20 folhas de gemelão, 1 litro de água e mel para adoçar, se você quiser. Eu aconselho não usar o mel. Somente o chazinho, sem açúcar, sem mel. Mas se você preferir, pode adoçar com mel. Você vai ferver a água em uma chaleira, uma panela, tanto faz. Quando levantar fervura, você vai adicionar essas folhas, as folhas já lavadas. Depois você desliga o fogo e deixa descansar por 10 minutos. Aí se você quiser, você adoça. Se não, deixa sem adoçar, que é o mais recomendado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, para que todos fiquem sabendo o poder incrível que esse folha do Jamelão tem para nossa saúde. E até o próximo vídeo.